Música Vou voltar, navios pecantes E batir, virar, tomar um pernos Pirataria, nas ondas do rádio Havia alguma coisa errada com o rei Preparar, a nossa invasão De fazer justiça com as próprias mãos De não imitar um paião de bobagem E na verdade, o mar da tranquilidade Tomei o meu coração Razão, a revolução Estão no ar, nas ondas do rádio Um sublundo, repouso, repouso E deve despertar Descultar em cada frequência Todo espaço nosso é dessa decadência Canções de guerra, quem sabe canções do mar Canções de amor, o que vai vingar Corre o meu coração Faz dão a revolução Que está no ar, as obras do rádio No underground, recorda o refúgio E deve despertar o povo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Coloque o meu coração Faz dão a revolução Está no ar, as mãos do rádio No underground, recorda o refúgio E deve despertar o povo Oh, 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 oh Oh, 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 oh